Oi, gente, meu nome é Helio Bittencourt, eu sou aqui de Teresópolis, cidade serrana fluminense, e estou aqui para agradecer ter sido contemplado com o diploma Eloleida Studert 2020-2021. Estava aqui pensando pelos motivos pelos quais eu acredito que tenha sido contemplado com esse diploma. Então, assim, na base do meu currículo, eu sou fundador do Fórum Municipal de Cultura, já fui conselheiro, vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, na minha militância sobre construção de políticas públicas de cultura para Teresópolis, onde atuo até hoje. E eu, como fotógrafo e produtor audiovisual, acredito que seja por aí que eu tenha alcançado um resultado mais amplo na questão do serviço à sociedade que esse diploma contempla e reconhece. Que foram os documentários que contam aspectos, contam histórias da cidade, mostram a história da cidade para ela mesma, onde ela se reconhece, se identifica. E aí, tudo começou com esse filmezinho aqui, Cidade dos Festivais, que a gente lançou, eu e minha querida companheira Regina Carmela, porque a gente não faz cinema sozinho, então dedico a ela também esse diploma, que é um prêmio de reconhecimento para quem atua na área. Então, esse filme aqui, que gerou esse troféuzinho aqui do SESC, abriu a porteira hoje com Teresópolis, e a partir daí a cidade se encantou e começou a pautar a gente, e a gente conseguiu produzir vários filmes, que a gente inclusive vende até hoje, reminiscência dos anos 20 aos anos 50. Depois falamos sobre a história da ferrovia, que o pessoal gosta muito, teve até uma segunda edição. Depois a gente contou a história da estrada direta da Serra de Teresópolis. A gente, em 2014, chegou a contar a história da seleção brasileira em Teresópolis, que é a casa da seleção. E a gente, de lá para cá, vem fazendo exposição, divulgando, fazendo exposições históricas do Palacete Granado, eu já participei de editar escultura na rede, enfim. É um sem fim de projetos para a memória e para a cultura fluminense. Então, eu fico muito feliz de estar sendo contemplado com esse diploma, dando uma pessoa tão fabulosa que foi a Eloneida Estudas, tão lutadora, uma mulher de fibra. Para a gente, é um prêmio, para todos nós, estarmos com esse carimbo, Eloneida Estudas, na nossa biografia. Então, eu agradeço aqui a Comissão de Cultura da LERJ, que está fazendo parte desse hall de artistas, de promotor da cultura fluminense. E eu desejo aí vida longa para o diploma Eloneida Estudas. Eloneida, presente.